Mano que vídeo bom velho. Mano o problema desse vídeo é que ele acaba velho. Já assistiram esse vídeo aqui? Eu assisti ontem, mas se vocês não tiverem assistido eu assisto de novo, porque eu gosto. Sim, né? A maioria já assistiu. Pra quem não assistiu, é o resumo, resumo não, né? Foi tipo os bastidores mesmo, né? Aí mostra aqui o local do evento. Aqui ó, aqui é o local do evento, tem uma parte aqui que mostra melhor. Eles falando que eles acham que vai ser, logo sim e tal. Eu aqui ó, as laranjas. Mostrando o trailer, a reação do povo. Olha a parte que eu quero mostrar. Mano, eu tô muito curiosa pra saber como que vai ser a estrutura aqui, tá ligado? Porque tipo assim, são dois andares. Será que quem tá em cima... É dois andares que fala? Porque é um ou dois? Ou é só um andar? Agora eu buguei. Tá. O lugar é grande, só que ao mesmo tempo parece que é pequeno. Parece que não vai caber, tipo, três mil e poucas pessoas aqui dentro, tá ligado? Cadê a parte que eu quero ver? Por aqui, eu acho. Eu espero que vocês estejam gostando aí de tudo que vocês estão vendo, porque assim, não é fácil. A gente acha que, ó, às vezes é uma coisa pequena. Quem tiver o segundo andar vai cuspir na pista dos pobres. O tanto de gente tá trabalhando por trás. O tanto de trabalho que dá pra, tipo, transformar esse lugar gigante aqui. Aqui ó. Mano, eu olho assim, eu já fico tentando imaginar como é que vai ser, tá ligado? Vocês são assim também, tipo assim, vocês ficam imaginando onde que vai ser o palco, tá ligado? Eu acho que, tipo, o palco vai ser, tipo, um full no meio, tá ligado? Aí vai ter um palco. Porque a parte de cima, eu não sei se aqui tem... É, se bem que aqui também cabe gente. Então, mano, deve ser isso aqui, cheio de gente. O palco no meio. Não entendo, velho. Tipo assim, eu acho que vai ter um telão grande, tá ligado? Porque parece pequeno o lugar, não parece? Para, você vai comprar essa baguncinha? Não. Parece pequeno o lugar? Mano, eu já fiquei olhando isso aqui, eu falei, mano, como que vai caber pelo menos umas duas mil pessoas nisso aqui? Isso aqui vai cair, eu já fico pensando assim, já. Laranço versus França. Vickzinho. Bom dia, Big. Não, eu vi o Gabi mostrando uma foto só, mas eu nem vi direito. Como que eu posso procurar? Mostra tudo no vídeo? Mas é, tipo assim, vamos supor que o palco vai ser aqui no meio, ó. Vamos supor que o palco vai ser aqui no meio, aqui, ó. Provavelmente vai ser aqui, assim. Eu acho que vai ser... Eu não sei se vai ser um de frente para o outro, os computadores. Ou se vai ser... Tipo, uma mesa aqui e uma mesa aqui, assim, de frente para cá, tá ligado? Não sei como que vai ser. Mas... Aí aqui provavelmente vai estar cheio de gente. Aí será que vai ter cadeira? O povo vai sentar no chão? Como é que vai ser para poder as pessoas que estão aqui atrás enxergar aqui? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, se vai ser e não funciona. Obrigado.